Gosta de maloqueiro, daquele jeito louca por dinheiro E o passatempo tu já sabe qual que é Tô descendo pra favela de bermuda morralé E se ela vacilar Vou passar e sarrar Vou passar e sarrar Vou passar, vou passar, vou passar e sarrar Tá hot, tá hot, tá hot na galeria Tá hot, tá hot, tá hot na galeria Gosta de maloqueiro, daquele jeito louca por dinheiro E o passatempo tu já sabe qual que é Tô descendo pra favela de bermuda morralé E se ela vacilar Vou passar e sarrar Vou passar e sarrar Vou passar, 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 vou passar, vou passar e sarrar Vou passar, vou passar, vou passar e sarrar Vou passar, vou passar, vou passar e sarrar Tá rana, tá rana, tá rana, tá rana rana Tá rana, tá rana.